Não, há um rap, há uma não identificação, porque, é assim, os miúdos olham para os nossos políticos como alguém hiperdistante e que não comunica para eles. E o que leva a isso é que eles não votam. Eles não sentem necessidade de votar porque eles não se identificam com aquelas pessoas que estão lá à frente. Eu também não me identificava, mas eu sentia-me, ou melhor, sinto-me sempre com a obrigação de votar. Pá, as gerações anteriores lutaram por esta democracia que nós temos. E eles não dão valor porque não se identificam, ninguém comunica para eles, eles não conseguem identificar, e aqui em Portugal estão mesmo, as diferenças entre os partidos. Porque não há, sim, diferenças tão grandes. A gente fala de direita, de esquerda, aqui em Portugal, se não estivermos a falar de grandes extremismos, não há. E depois não há comunicação para eles, eles pesquisam, e se tiverem sorte, não há muita manipulação na pesquisa e até vão receber informação mais ou menos certa, mas eles não se identificam com aquele tipo de comunicação, com aquele tipo de comunicação altamente inspecionalizada que ninguém entende muito bem. E depois quando há partidos a arriscarem um bocadinho, são altamente assassinados, porque já houve alguns casos de alguns partidos tentarem chegar um bocadinho às gerações mais novas. E eles são assassinados completamente por isso, porque estão a falar com uma geração pequena. E os partidos estão a tentar entrar no digital, mas eu há dois anos atrás, ou há três anos atrás, fiz um teste de mandar mails lá pelo Facebook, para a Assembleia, ninguém responde, a gente se tiver uma dúvida, eles têm uma página do Facebook, mas ninguém responde, aquilo é tipo um nave morto, as câmaras municipais não respondem, há raras exceções, naturalmente, e pequenas juntas de freguesia em Lisboa, e eu faço imensos testes destes, fazer perguntas, então vocês têm uma página aberta, então vamos lá fazer perguntas, objetivamente você defende, ninguém responde, testem isto, porque realmente, eles têm, mas é para estar bonito, olha, nós estamos no Facebook, pá, e há casos, eu por acaso até vivo numa freguesia, que o Presidente é uma pessoa bastante jovem, e ele tenta, faz podcasts, faz presidência, faz junta aberta todas as semanas, dizem que as pessoas vão lá e ele conversa verdadeiramente, isso são exceções, e então as pessoas não se identificam, dizem, pá, eu vou votar para quê, eu nem esquecei a diferença entre os partidos, pá, o que eles estão a dizer agora não é o que vai fazer, e o povo português é muito, deixa a andar, não é? Então não me vou meter, basta ver o que aconteceu com os coletes amarelos, e ainda bem o que aconteceu com, acho que é uma vantagem portuguesa, nós temos um povo tranquilo, mas nós não acreditamos que é importante defender certas coisas, não vai adiantar nada, a expressão que mais se diz, e eu faço parte disso, pá, isto não vai adiantar nada, não sou eu que vou fazer a diferença, por isso os jovens não se identificam, não há comunicação para eles, eles não, os partidos são cada vez mais similares e mais parecidos, porque têm todos muito medo de falar, e depois, o jornalismo de investigação é pouco, é muito, o tempo de antena é moribundo, não é aquela coisa de tempo de antena, by the book, pá, eu acho que nem a minha avó se identifica com o tempo de antena, nem é uma pessoa interessada, ou os meus pais, acho que eles não veem, não, não, há mesmo, mesmo os discursos de Natal e de fim, pá, não, não, a gente diz, ok, eu vi, eu vi o de Portugal, eu vi o de Espanha, pá, eu digo, isto já não faz sentido, pá, ninguém diz a estes senhores que sentados ali direitinho a dizer, nós estamos consigo, isto faz sentido, faz, e se calhar devia haver um discurso de Natal na televisão, mas devia haver um discurso de Natal live no Facebook, diferente para as gerações mais novas, para eles votarem, para estarem interativos, para, pá, para serem o futuro da nossa geração, por isso, eu vejo os meus filhos hiper desinteressados na política, eu acho que eles nem, pá, sabem que é o presidente, mas, pá, a gente diz-lhe direita ou esquerda, pá, que isto é uma coisa que os meus pais me passaram com grande convicção, as diferenças entre direita e esquerda, zero.